A Vaca Laura A Vaca Laura A Vaca Laura A Vaca Laura Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu A Vaca Laura A Vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A Vaca Laura A Vaca Laura Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu A Vaca Laura A Vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A Vaca Laura A Vaca Laura Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu A Vaca Laura Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu E faz mumu E faz mumu